Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Então galera, MIUI 12.5 Beta China 21.6.15 e por aqui temos algumas novidades que foram adicionadas a essa versão Agora ganhamos uma aba aqui de segurança onde todos os recursos voltados à segurança do dispositivo estão inclusos aqui nessa aba Logo que a gente entra aqui, nós temos uma animação do símbolo do aplicativo de segurança e por aqui temos todas as opções voltadas à segurança do dispositivo Por aqui nós conseguimos configurar o padrão de bloqueio, como também desligar ou mudar para PIN ou para senha Aqui nós temos as opções voltadas ao encontrar dispositivo, aqui a gente ativa a opção de encontrar dispositivo Aqui de reportar a última localização antes da bateria ter atingido aí os 20% E aqui nós temos a opção também de reportar a última localização aí antes do dispositivo ter sido desligado Aqui nós temos algumas outras opções, mas que não funcionam aqui no Brasil, né? Como alerta de terremoto e tudo mais Vamos pular essa parte aqui Aqui nós temos a opção de fazer o escaneamento, né? Sistema de segurança, limpar cache, aqui também da segurança do dispositivo Ele faz um escaneamento aqui e vai te informar aqui o que tem de errado, entre aspas, no dispositivo, né? E aqui você pode fazer alguns ajustes para ele corrigir, entre aspas, esses erros aqui, né? Aqui tem várias opções voltadas à segurança aqui do dispositivo, né? Aqui você pode limpar, né? Eu vou sair daqui, a gente vai voltar aqui para mostrar as outras opções Aqui nós podemos solucionar alguns problemas E nem tudo que é mostrado aqui como um problema realmente é um problema de fato, né? Aqui ele mostra algumas alertas voltadas aí à performance do dispositivo As configurações, a bateria, né? Outras configurações, a internet E aqui você pode solucionar alguns problemas, né? Vamos para outras opções aqui Aqui é a opção também de escanear a segurança do dispositivo De internet, de pagamento, de privacidade e tudo mais Aqui ele informou que meu dispositivo está com root Informou também aqui que alguns aplicativos você pode remover pelo fato de não ser oficial, né? Ele está mostrando ali que é um aplicativo não oficial Aqui você pode limpar também, né? E tudo mais Algumas configurações que podem ser feitas aqui para corrigir possíveis erros aí de segurança do sistema Certo? Vamos voltar aqui para a gente ver as outras opções Aqui nós temos a opção de colocar localização meio que fake para proteger aí os seus dados Não mostrar só a localização exata Aqui nós temos as opções aqui de segurança de pagamento Os aplicativos que são voltados aqui a pagamento e tudo mais Aqui é para fazer uma checagem aí nos sites No próprio navegador da Xiaomi, né? Pelo que eu estou vendo aqui Essa checagem só funciona aqui no próprio navegador da Xiaomi Aqui nós temos algumas outras opções como lista de bloqueio de SMS, de chamadas Aqui as opções de segurança do teclado Pena que essas opções aqui só funcionam no teclado da Miwai China E ele não tem o idioma português, né? Isso aqui é muito top Quando você vai digitar a senha aí Algum aplicativo que seja protegido por senha Ele inverte aqui a ordem numérica dos teclados Por exemplo, você for digitar a senha de um aplicativo Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Que é o padrão Quando você for digitar de novo uma outra senha Ele vai inverter a ordem dos números, né? Isso aí é para segurança Muito legal isso aqui Pena que o aplicativo aí do teclado da Miwai China Não tem o idioma português do Brasil Aqui vamos em proteção e privacidade Aqui temos algumas opções, né? Aqui em privacidade Você pode proteger aí os links Todas as vezes que você copiar algum link O aplicativo vai perguntar No caso, se você entrar no navegador Ele vai perguntar se realmente você quer colar aquele link lá Receber notificações Quando o aplicativo de terceiros estiver tentando Deletar suas fotos Aqui é para fazer aquele escaneamento de riscos do sistema e tudo mais E aqui nós temos essa opção aqui De receber notificações Quando um aplicativo estiver usando a nossa câmera Microfone Em segundo plano Então é mostrado um íconezinho ali em cima Com essas opções Aqui em proteção Nós temos outras opções também Para proteger os nossos dados Quando a gente compartilha uma foto da galeria Não enviar as nossas informações De local e tudo mais Você navegar aqui com privacidade Que é o virtual ID Proteger a sua privacidade durante a navegação E aqui abaixo Temos algumas outras configurações Como bloqueio de aplicativos Temos aqui as senhas Que você aí salvou Vai ficar aqui os e-mails E as senhas de tudo Isso é bom se caso você esquecer A senha de algum e-mail Ou de alguma coisa aí que você utiliza Aqui temos o segundo espaço E aqui temos o dual apps E aqui nós temos os aplicativos Que a gente pode esconder também E todas as permissões aqui dos aplicativos Aqui você pode monitorar todas as permissões dos aplicativos Então é isso galera Uma abazinha aqui de segurança A diferença com todos os recursos voltados à segurança Ficou muito mais organizado E uma outra novidade que adicionaram aqui Que não é nem tão importante Eu vou mostrar aqui para vocês A diferença né Eles deram Uma refinada na fonte E por aqui a gente consegue perceber né Que a fonte deu uma afinada né Que parece que estava meio que em negrito E agora deu uma afinada Aqui está a diferença de tela Porque um é AMOLED O outro é IPS E como vocês estão vendo aí Tem essa diferençazinha aqui Da fonte que deu uma afinada Nada tão significativo Mas se é novidade A gente mostra Então é isso galera Se vocês curtiram esse vídeo Não se esqueçam de deixar o like Estamos juntos E até a próxima E até a próxima